Olá, eu sou a Lili Carvalho e hoje eu compartilho com vocês esta receita de ovo de colher com recheio de maracujá super cremoso. E os ingredientes para esta receita são a polpa de 2 maracujás, 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite, 4 colheres de sopa de leite em pó. E para fazer a casca de chocolate eu vou usar cobertura fracionada sabor chocolate, meio amargo, mas pode ser a cobertura da sua preferência ou se você preferir você pode fazer com chocolate nobre, mas aí você vai ter que fazer a temperagem, no caso este aqui não precisa. E vou usar esta forma aqui de 500 gramas, a marca dela é BWB, o código é SP51. E o primeiro passo da receita é extrair o suco concentrado de maracujá, aqui eu tenho duas polpas, elas eram bem grandes e deu o equivalente a uma xícara e aqui ó, na medida de líquidos, deu 250 ml de polpa de maracujá. Você pode fazer de duas formas, ou você já passa pela peneira até tirar todo o suco concentrado, ou você pode fazer no liquidificador. Se você quiser que fique os pedacinhos, o seu recheio, você tritura, mas no caso eu prefiro fazer o recheio somente com o suco. E hoje eu não vou colocar água, ó, é só fazer assim, a função pulsar, só pra desprender o suco das sementes. Dois, três, e agora é só coar. Sempre que eu vou extrair o suco concentrado do maracujá, eu costumo colocar água, mas hoje eu não coloquei porque eu quero que este recheio fique com a cor bem amarela. E o sabor bem intenso. Ó, as sementes estão bem inteirinhas. E eu fiz desta forma, porque eu vou aproveitar estes sementes pra fazer a geleia, pra colocar por cima do ovo. Ó, não estou interrompendo a gravação, que é pra vocês verem que eu não estou colocando água. Ó. 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 Eu não vou espremer mais Pra deixar um pouco De sabor aqui pra geleia Já vou transferir aqui Pra panela Se tiver alguma partezinha branca Quando você for separar, você tira Pra não ocorrer de amargar A sua geleia Sempre que eu quero tirar a acidez De alguma fruta cítrica Eu costumo colocar uma colher de sopa De açúcar Este aqui é o cristal Eu vou levar pra reduzir E aqui eu tenho 50 ml de água Só pra soltar E esta minha medida aqui É de 50 ml Eu vou colocar duas É equivalente a seis colheres de sopa Vou pegar aqui outra panelinha E agora sim Aqui eu vou Colocar pra reduzir um pouco E aqui pra fazer a geleia Pra você dizer assim Lili, e é pra eu deixar ferver O suco concentrado Por quanto tempo? Algumas pessoas Deixam reduzir bastante Mas eu prefiro Deixar subir só a parte da espuma Quando chegar nessa etapa Eu mostro pra vocês Eu vou mudar aqui de fogo Vou ter mais controle Ó, você vai regulando o fogo Vai aumentando a chama E vai baixando Não precisa tirar essa espuminha amarela Que sobe É só você baixar a chama Do fogo Isso aqui a gente faz Só pra tirar a acidez Do suco concentrado de maracujá E também pra dar mais validade ao recheio Agora vamos aqui na geleia A geleia Quanto mais tempo você deixar no fogo Mais ela vai reduzir E também vai depender Da quantidade de açúcar Que você colocar Por isso que eu prefiro Colocar um pouquinho de água Pra não ficar tão consistente Vou aumentar a chama mais uma vez Só você fazer isto Umas quatro vezes Aumenta a chama Abaixa a chama Se precisar Você tira um pouquinho do fogo Lembrando que isto aqui É a maneira que eu costumo fazer Se você quiser fazer diferente Você pode fazer Prontinho E agora eu vou deixar ferver Só mais um minutinho E está pronta Eu botei o time por dez minutos Quando eu tiver em quatro minutos Aí eu vou apagar No caso são seis minutos E a geleia Eu vou deixar ferver mais um pouco E vou apagar Eu digo pra vocês quantos minutos Eu deixei também Seis minutos E agora eu vou apagar E eu botei os cinquenta ml De água aqui na geleia Porque eu fiz só com as sementes Caso você faça com A polpa do maracujá toda Não precisa Você coloca só o açúcar Ó Quando as bolhas estiverem assim Bem intensas Já está na hora de apagar Oito minutos Ficou aqui a geleia no fogo E eu vou deixar aí agora esfriando Enquanto que eu faço aqui O creme Para fazer o recheio E aqui na panela Eu vou colocar Os trezentos e noventa e cinco gramas De leite condensado E já vou Dissolver aqui Fora do fogo O leite em pó Este aqui que eu estou usando É o leite ninho integral Aqui eu tenho quatro colheres de sopa E aqui eu tenho Duzentos gramas de creme de leite E agora com o fogo de médio para baixo É só ir mexendo Você vai cuidando assim nas laterais Mexendo no meio Esta panela que eu estou usando Ela tem um revestimento cerâmico Mas se você tiver uma panela aí grossa É excelente para fazer Este tipo de recheio Continua aqui com a chama Do fogo de médio para baixo Mexendo e cuidando aqui nas laterais Está atingindo consistência Mas ainda não está no ponto que eu preciso Para este recheio aqui Eu não posso determinar o tempo Para vocês Porque vai depender De fogão para fogão Mas aqui O meu já deu Quando passar a espátula assim E o caminho Abrir e fechar E cair assim Tipo um véuzinho Uma coxina Está bom E agora você continua mexendo Que é para o seu creme Ficar bem brilhante Eu coloquei 10 minutos E esses 3 minutos aqui Eu vou mexer com o fogo apagado Aí você diz assim Lili, obrigada eu fazer isso Não precisa ser exatamente Os 3 minutos Mas se você quiser Você pode mexer assim Uns 3 minutos Com o fogo apaga Não tem nenhum gruminho de leite Agora fora do fogo Eu vou acrescentar O suco Que eu reduzi No fogo Ele está De morno para frio E agora é só Misturar Até desaparecer Todo o suco Se você quiser Deixar o recheio Com um pouco De sementes Você vai tirar Daqui Da gelé E eu vou colocar Duas colheres De sopa De gelé Se você gostar De mais É só colocar Mais E assim Não tem problema Porque as sementes Estão bem crocantes Eu coloquei o recheio Aqui nesta Jarra medidora E deu Quantidade De 500ml Agora eu vou cobrir Com plástico filme E vou deixar esfriando Enquanto eu faço A casca de chocolate Para esta quantidade De recheio Que eu tenho Eu poderia até fazer A casca de chocolate Na forma De 750 gramas Mas eu resolvi Que eu vou fazer Duas casquinhas Dessa Porque se sobrar Eu já coloco Na outra E eu vou fazer Uma com cobertura Fracionada Sabor chocolate Meio amargo E a outra Com esta cobertura Fracionada Sabor chocolate Blend Que é misturada Metade e metade Mas se você quiser Fazer com chocolate Nobre Você pode fazer Mas aí no caso Você vai ter que fazer A temperagem Este aqui não precisa É só derreter E colocar na forma No caso Esta forma Aqui Ela tem a marcação Você tirando o silicone Tem uma marcação Bem aqui Uma linhazinha Deixa eu ver Esta aqui Você vai derreter O chocolate Colocar Esta marcação E ela vem Com três partes Parte de baixo O silicone E esta que é Para apoiar E virar Com chocolate E antes de usar Eu vou limpar Com este álcool Aqui É um álcool Etílico Que é O álcool De cereais Mas se você Não tiver Você passa Só Um papel toalha Ou um guardanapo Que dá certo Também E este aqui Ele tem 93,8% Vou limpar aqui o silicone Também E agora A parte Que tem a marcação Que é Que vai ficar Chocolate Eu vou deixar Aqui Secando este álcool Enquanto que Eu vou derreter O chocolate Para pesar O chocolate Você vai precisar De uma balança Aqui no painel Tem este botão Liga e desliga O modo Que é justamente A unidade De medida De gramas No caso Aqui tem gramas E onças O nosso É o grama E a tara E agora É só colocar Em uma base Plana Liga Quando zerar Você coloca O recipiente Deu 117 O peso Do recipiente Agora Eu vou tarar Sem tirar O recipiente Da balança Você coloca O chocolate O chocolate 250 gramas De chocolate Eu vou colocar Nesta derretedeira Aqui Eu vou derreter O chocolate Aqui no microondas Se você não quiser Fazer no microondas Você pode fazer Em banho-maria E aqui De acordo Com o modo De uso Do fabricante É para derreter No microondas De 30 em 30 segundos Na potência De 50% Aí eu ia só fazer Assim 30 segundos Aí bem aqui Acima do botão Ligar Tem escrito Potência Aí quando eu apertar Vai aparecer 100% Aí é só ir aqui Para diminuir 50% E agora É só ligar 50% 50% E agora é só ligar 50% E agora é só ligar Ainda não derreteu Eu vou colocar Mais uma ou duas vezes Eu digo para vocês Ó Um minuto E meio Já está quase derretendo Eu vou colocar Mais 30 segundos Ó Dois minutos Foi o suficiente E agora é só Mexer bem Você vai colocando Sempre de 30 em 30 segundos Quando você ver Que derreteu bem Está bom Eu separei Este refratário Para apoiar A forma E agora Eu vou só mexer Aqui um pouco O chocolate Para não colocar Tão quente E agora é só Eu vou derreter De duas vezes Eu vou fazer Primeiro esse Se eu tivesse colocado Já o chocolate Todo ali Dava certo Para fazer As duas Mas como eu coloquei Só a quantidade Vou fazer De duas vezes Pronto E agora Você tem a opção De colocar O silicone E depois Colocar O chocolate Esta outra Outra parte De acetato Por cima Mas Eu já vou Colocar O acetato Aqui E vou colocar Por cima E aí Aí você Pressiona Assim Por isso Que é bom Ter uma base De apoio Você pressiona Até o chocolate Subir Aqui Se passar Se passar Um pouquinho Aqui Na lateral Não tem problema E procura Não colocar Assim A mão No silicone Porque as vezes Acontece De rachar O ovo Embaixo E agora É só fazer Assim Pressiona Estas bordinhas Aqui Não tem problema Porque depois É só Tirar o excesso De chocolate E agora Eu vou levar A geladeira E eu deixei O recheio Esfriando Aqui em cima Da mesa Mesmo Por uma hora E cinquenta Minutos Já está Bem frio E agora Eu vou colocar Aqui Nesta manga De confeitar Para facilitar Na hora Que eu for Colocar Eu não vou Cortar Aqui a ponta Agora Vou fazer Assim Olha como é que ele está. Olha como é que ele está. Eu vou colocar todo o recheio aqui na manga. E agora eu vou levar à geladeira. Já derreti os outros 250 gramas de chocolate. E agora eu vou ver aqui como é que está. Olha como é que está. Olha como é que está. Está aí reservado para derreter novamente. Olha como é que está. É papel toalha. Mas se você tiver o papel manteiga é melhor. E agora eu vou limpar aqui esta bagunça para colocar o chocolate. E agora sim eu vou colocar aqui na forma limpa. Prontinho. 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 Ó, você apertando aqui primeiro, vem aqui pra esta parte. Depois, quando assentar, você aperta as duas e vira. E agora eu vou levar à geladeira. E aqui está o recheio, e como eu estou gravando, eu deixei em refrigeração, só enquanto eu preparava a casca de chocolate. Mas caso você vá fazer para vender, você pode fazer o recheio de véspera, conservar dentro de um recipiente fechado, na geladeira. Enquanto que a casca de chocolate dá o tempo de descanso, que é de 24 horas, para depois você rechear. E eu escolhi esta embalagem, ela é bem simples. E aqui dentro vem estas marcações, de acordo com o tamanho das formas. E este último tamanho é o de 500 gramas. E para cortar é bem simples. É só seguir o picote, e com cuidado e destacando. Prontinho. E agora é só colocar na caixa. E aqui está a tampa. Eu vou apoiar este papel aqui. E a minha casca de chocolate pesou 205 gramas. E agora eu vou tirar. E agora eu vou pesar a embalagem. 24 gramas. Agora eu vou tarar. Eu estou colocando aqui com a manga, mas eu vou espalhar com a colher. Eu fiz a casquinha reserva, só no caso do recheio sobrar. Mas eu estou achando que vai dar para colocar todo o recheio. E aí eu vou fazer uma camada mais üzera e a chica embalagem. E aí eu vou unclear. Então eu vou te fazer uma camada mais oficial. E aí eu vou tirar. E aí eu vou vou tirar. E aí eu vou fazer uma camada mais NBA. Prioridade novo. E aí eu vou tirar. E aí eu vou fazer um minuto. É, e eu vou colocar todo o recheio. E você já sabe, se quiser fazer um ovo bem cheio, faz no de 500 gramas. E eu coloquei na manga de confeitar para ficar mais fácil, para colocar o recheio também, para não ficar nenhum espaço, para não entrar. Mas se você quiser, você pode colocar com a colher que dá certo também. Bem recheado. Está pesando 788 gramas. E agora eu vou botar a geleia. E agora eu vou botar a geleia. Vou tirar só um pouquinho. Vou fazer assim. Esta embalagem que eu comprei, ela é simples, ela não tem o espaço para colocar a colher, mas você pode comprar uma melhor. Aqui está a tampa. Se você quiser vender, você coloca um laço de fita, uma florzinha, da forma que você desejar. Aí você diz, Lili, e qual a sua sugestão de preço para este ovo? Se eu fosse cobrar, seria de 40 a 60 reais. Vai depender de região para região. Mas se você for vender um pouquinho mais caro, melhor você fazer a casquinha com chocolate nobre. E aqui está a outra casca que eu fiz de reserva. E como eu não usei, eu vou deixar aqui dentro desta embalagem para bolo, forrada com papel toalha. Mas poderia ser um papel manteiga. E eu vou deixar descansando por 24 horas. E amanhã eu vou embalar com papel chumbo. E vou conservar dentro de uma caixa de papelão em local arejado. E agora eu vou provar esta delícia. Simplesmente delicioso. E o croque croque das sementes deu um toque todo especial. E agora eu vou colocar aqui neste prato. Para fazer a malvadeza. Eu vou partir. E agora eu vou colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um beijo no coração. E um abraço de unção da Lili Xerri.